oi gente eu tô gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal hoje a gente eu vou fazer um vídeo com tema um pouquinho parece um pouquinho óbvio mas eu vou fazer sabe por quê porque tem muita gente aí na internet afora ou em sites em qualquer lugar que tem dúvidas a gente tem dúvidas acerca de uma série de assuntos e às vezes não está conhecendo muito aquela aquela realidade né gente ou então até conhece mas o sentimento trai ela ou o vício em love bombing trai ela enfim esse ela que eu tô falando é uma pessoa tá gente pode ser homem pode ser mulher não tô falando que é ela só de mulher gente o que acontece é o seguinte tem muita gente que fica bravo brava já falei sim vários outros vídeos porque o narcisista o suposto narcisista separou dela rapidíssimo ou ela separou dele gente quando é a suposta vítima o nome vítima não gosta gosta sobrevivente né se separa do narcisista ele fica atrás porque ele não completou seu ciclo ainda e só não vai ir atrás se a pessoa cara se a pessoa for muito enfática às vezes a pessoa sendo enfática ele vem atrás ele vem atrás ou fazer uma ameaça sei lá é nem nem medida protetiva eles respeitam vai respeitar as coisas mas quando é o narcisista que faz o descarte e o descarte é extremamente frio a negócio assim tipo te bloqueia em tudo que é canto não olha mais na sua cara vocês não brigaram vocês não tiveram uma dificuldade vocês não tiveram nada e ele simplesmente sai fora se dá servir para alguma coisa ser seu amiguinho sua amiguinha para triangular não sei com quem ele vai fazer se não servir ele vai descartar da pior maneira possível vai querer nem olhar na sua cara vai querer nem tomar conhecimento da sua pessoa e muita gente sabe o que eles falam eles falam assim ah dali a dois meses já tava com outro com outra trocando juras de amor noivando eles noivam muito rápido eles põem aliança no dedo muito rápido porque isso pra eles não tem valor nenhum um noivado um casamento não tem valor nenhum é um meio de alcançar um objetivo um objetivo para eles se ele alcança o objetivo através do casamento ele casa rapidinho se não for útil para os objetivos dele ele desiste sem nem dar um a pessoas normais elas conseguem como é que eu posso dizer desistir abrir mão eu não digo desistir abrir mão de certas coisas do tipo poxa se eu me casar não vou mais poder para balada todo final de semana primeiro que eu sou uma pessoa casada segundo que a gente vai ter que juntar dinheiro para comprar nosso apartamento um exemplo que eu tô dando aqui narcisista ele não consegue abrir mão das coisas inclusive é extremamente comum você ver narcisista que é casado e tem vida de solteiro vai no Tinder vai no Badu ou até mesmo vai literalmente na balada real na balada física para pegar as minas ou para pegar os caras na maior cara de pau e ele ou ela não vai ter o mínimo senso não eu sou casado não posso mais ter esses comportamentos de solteiro você solteiro você faz o que você quiser mas quando você é casado você tem que ter um comportamento um pouquinho diferente eu não vou dizer você não sair com seus amigos você não sair com com uma pessoa assim assim você tem que sair com o namorado ou com a namorada ou com a esposa ou com o marido não tem que sair não pô eu acho que é legal de vez em quando você sair com seus amigos mas todo fim de semana sair para festar e voltar às 6 da manhã creio eu que a não ser que a esposa também seja baladeira e os dois vão para a balada eu já conheci casal que era casado sem filhos e os dois adoravam ir juntos para a balada e agora? é opinião deles mas aí é aquilo que eu já falei em outros vídeos o contrato de namoro se vocês tem um contrato de namoro em que os dois vão junto para a balada e está tudo bem? ok! os dois vão junto para a balada e está tudo ok agora e se o cara ou a menina deixam o parceiro em casa larga de propósito o parceiro em casa para o parceiro se sentir preterido enquanto ele vai se esbaldar na balada isso é o problema o parceiro não gosta o parceiro não acha legal mas o sujeitinho chega para você e fala o que? ah dane-se é isso que o narcisista faz o narcisista ele não tem pingo de limite de simancol de nada de nada mas sabe o que acontece? ele chega te descarta do nada que nem eu falei aqui né te descarta do nada queria ter vida de solteiro se você começar a se opor a ele ter vida de solteiro ou ela ter vida de solteira ele vai achar ruim porque não aceita ser contrariado de jeito nenhum e aí o que vai acontecer? você vai ficar mal tá gente? você vai ficar ruim e aí muitas vezes há o descarte às vezes você sente que você aguentou muito pra nada porque a pessoa te descartou do mesmo jeito e não é término é descarte a coisa mais grosseira a coisa mais grotesca do mundo ou vai fazer revenge porn se gravou foto gravou foto não tirou foto gravou vídeo de vocês fazendo sexo tem gente que faz revenge porn e no descarte aproveitar pra jogar no mundo ou vai esfregar amantes na sua cara enfim vai ser a coisa mais grossa mais nojenta do mundo o descarte ele ou ela vai fazer da forma mais nojenta do mundo difamação na internet vai ser comum você provavelmente vai ter que se explicar pra outras pessoas enfim vai ter um babado bem bem bizarro lá e aí o que que vai acontecer gente? o carinha no caso né? ou a minazinha lá vai ficar às vezes ainda tá viciado no love bombing vai ficar olhando o facebook do outro e não sei o que e tal e dali a dois três meses já tá com outra pessoa já pôs aliança na mão da outra pessoa já está declarando aquele amor que declarava por você pra outra pessoa dali a dois três meses às vezes antes às vezes um mês depois do término teve um aí que eu vi ele terminou com a namorada no mês ele tava ainda morando junto com a moça então ele há dois três meses ele já tinha conhecido outra e mais dois três meses depois do conhecimento já tava morando junto com a outra que não fica muito tempo sem ninguém tem que ter alguém pra segurar a barra lá dele sozinho não consegue entendeu? então é muito rápido eles não ficam sozinhos eles não ficam sem suprimento eles não ficam sem alguém pra parasitar aí tem gente que fala já tá noiva e noivada é algo tão sério pra eles não é nada sério pra eles é tão sério quanto jogar um joguinho no second life pra eles a vida cotidiana aqui é um second life né? um joguinho não é real já tá com outra, já noivou ai mas é tão sério ai mas já tá morando junto mas faz declarações tem vezes que a pessoa faz coisas com o outro com a outra que não fazia com você ai você acha que o problema é você gente não subestima a capacidade do narcisista de querer te atingir fazer coisas com alguém que ele não fazia com você é uma forma de triangulação também você tá triangulando entre você que é a ex, o ex o atual a atual e ele tá vendo? ele merece ela merece e você não é uma forma de te atingir é uma forma de se validar para o mundo tá vendo como eu consigo me reerguer tá vendo como eu consigo namorar rapidinho tá vendo como eu sou foda é essa a fala dele ou dela né? gente o lance é o seguinte tem gente que fica assim ai mas ele casou tão rápido não sei o que e tal e ai o que eu faço? primeiro não fica olhando a outra pessoa pode ser que ele fique até um pouco mais de tempo com a outra pessoa se a outra pessoa aceitar tudo dele ou dela e mesmo assim vai ser extremamente desgastante por tempo mas o que vai determinar a duração da relação é se o outro é um suprimento válido ou não por muito tempo quem é muito contestador quem não vai aceitar a enorme disparidade na relação não vai servir para suprimento por muito tempo pelo menos vai ficar um tempinho depois o narcisista já vai armar um descarte bem escroto e vai fazer o descarte com a pessoa também provavelmente quando estiver na fase o descarte já está com outra pessoa no gatilho reiterando não ficar sozinho por muito tempo né? gente voltando aqui para o que eu estava falando ai tem gente que olha acha que o narcisista age como a si próprio porque ai eu só tipo a maior parte das pessoas só noiva em casa pode não estar apaixonadíssimo mas se realmente quer levar aquilo ali adiante não vai noivar e casar de brincadeirinha a maioria das pessoas não faz isso né? eu digo essas normais eu digo brincar de noivar e casar pode até ter um rolinho um caso pode sair algumas vezes para ver no que vai dar agora para chegar ao ponto de noivado casamento é porque quer fazer dar certo é isso que eu penso tá gente? é isso que eu penso o narcisista não está nem aí ele caga e anda literalmente ele caga e anda desculpa o termo chulo mas é o que acontece e ai a pessoa vai ficar olhando e vai fazer a seguinte pergunta para si própria ou até no grupo de apoio mas afinal de contas narcisista se apaixona ou não? ou não precisa ser nem apaixonar-se pode ser gente amar que é mais sereno que é mais calmo mas é uma faceta né? é até mais longo do que a paixão a paixão uma hora acaba gente entende uma coisa pelo que eu li pelo que eu já convivi com sobreviventes ao narcisismo se alguém quiser discordar nos comentários pode discordar desde que seja com embasamento ah mas o meu amiguinho narcisista fez isso e aquilo ah mas o outro é assim assim mas será que é narcisista mesmo gente? ou será que não é? isso depende muito tá gente? narcisismo primeiro que a gente aqui não pode dar diagnóstico e segundo a pessoa pode até não ser narcisista mas ela pode ter fortes traços narcisicos e também vai encher o saco lá na relação dela gente narcisista não ama narcisista não se apaixona narcisista não gosta de ninguém narcisista ele é tão louco tão vazio que ele cria um ego falso uma persona falsa para cobrir aquele self quebrado que ele tem uma pessoa que não conhece sequer o seu próprio self como é que vai amar o outro? não tem como isso eu não falo só de marido esposa ou namorado namorada é filho eles odeiam até os filhos deles raiva é algo muito presente nos narcisistas eles tem muita raiva de tudo raiva de todos tem inveja de todo mundo eles acham que todo mundo inveja eles não sei porquê também tem cada narcisista que não tem um gato a puxar pelo rabo e acha que tá todo mundo invejando eles mas eles mas eles no fundo no fundo eles morrem de inveja dos outros eles não querem ver ninguém progredindo eles não querem ver ninguém bem de vida eles vão pegar o marido a esposa e eles vão botar pra baixo vão botar debaixo do pé deles não vão deixar que o outro vão achar vão começar a jogar que tudo que o outro fizer não vai dar certo enfim eles são assim é isso é isso a essência do narcisista o ego deles a persona deles tem que ser perfeita não pode errar nunca porém o self é quebrado eles não tem coragem nem de olhar para este self eles não tem coragem de olhar para este self e por não ter coragem de olhar para este self o que que eles fazem eles se ocultam dentro de si próprios eles se ocultam dentro desta situação e eles exibiam o ego perfeito pro mundo e eles não amam coisa nenhuma parte do ego perfeito sabe o que que é também gente mandar cartinha mandar declaraçãozinha de amor dizer que ama e isso faz parte do ego perfeito eles não tem que ser o namorado perfeito e se houver o descarte geralmente você não quando começa a ter discussão a chamada DR não pode confrontar o ego perfeito do narcisista não pode confrontar então se você está confrontando quando você está fazendo com que ele ou ela olhe para aquela criança ferida para aquele self ferido ele vai armar o descarte rapidinho e as vezes não precisa nem ter discussão as vezes basta que você esteja apontando um erro qualquer dele só por você existir vamos supor que reiterando você consiga passar uma faculdade que ele queria e não conseguiu vamos supor que você conseguiu uma pretensão salarial que ele queria e não conseguiu você está começando a empreender com algo e você está ganhando dinheiro e ele não consegue porque ele é gastador compulsivo ou porque enfim ensina aqui qualquer merda isso vai ferir o ego perfeito entre aspas dele e vai mostrar que ele tem erros quando ele não pode enxergar os erros dele porque o self dele é quebrado entendeu gente? entendeu como é que é o negócio? e ai o que que acontece? ele faz o descarte do mesmo jeito ele faz o descarte do mesmo jeito tá gente? ele faz o descarte do mesmo jeito ai o que acontece? tudo que fere o ego do narcisista ele vai se pizinhar, ele vai encher o saco e vai tentar ou dominar ou destruir porque ele vai ver aquela criança narcisista dentro dele enfim, aquela criança quebrada da infância aqueles maus tratos que ele sofreu na infância gente então o narcisista não ama, não ama os próprios filhos não ama parentes tudo que ele faz ou é pra se aparecer pro mundo como um cara fodão uma mina fodona ou é pra ele se reafirmar enquanto seu ego perfeito ele não se apaixona gente de ter esse teatrinho de relacionamento de facebook perfeito é mentira é mentira narcisista não se apaixona tem gente que fica com bronca porque o narcisista assumiu uma pessoa nova em tempo extremamente curto isso não é porque ama isso é porque quer se mostrar como um cara perfeito, maravilhoso pra sociedade pra alimentar esse ego é mais uma pecinha do ego perfeito que não é perfeito deles ali é uma parte do personagem e do teatrinho deles talvez tá gente então ou a pessoa separou do narcisista e as vezes as vezes tá gente o narcisista ele corre atrás que nem eu já falei lá principalmente quando é a pessoa vitimada que sai fora ele fica puto porque a pessoa não pode ser forte a pessoa tem que estar debaixo do pé dele ou quando a relação termina tem que ser de uma maneira devastadora a pessoa tem que estar chorando pelos cantos enfim, é isso que eles querem quando a relação não termina desse jeito quando a outra parte supera muito rápido ou quando é até a outra parte quem termina eles ficam putos ao extremo e eles correm atrás nisso de correr atrás sabe o que acontece? fica falando, manda poeminha de novo faz love bombing tudo de novo só pra você achar que ele tá mudado eles não vão mudar nunca porque se eles são narcisistas eles vão morrer assim e você fica ali achando mas será que dessa vez caiu a ficha? será que dessa vez ele se apaixonou por mim? quer dizer, a pessoa se pergunta se ele se apaixonou pela outra ou pelo outro caso a troca de figurinhas tenha sido muito rápida e muito intensa ou se se apaixonou por elas caso a pessoa tenha insistido em continuar com você e você não quer mais ver o cara pintado de ouro na sua frente entendeu gente? não se apaixona é parte do teatrinho se ele ou ela tá insistindo pra ficar com você é porque ele muito provavelmente não quer te ver superar e se ele já tá com outra é porque a outra ou o outro é mais útil pro teatrinho deles tudo gira em torno do ego deles não gira nada em torno nem de você você tá ali como uma peça você não tá ali como um ser humano você tá ali como uma peça e outro lance tá gente que acontece é o seguinte outro lance que acontece é o seguinte sabe quando a pessoa ela tem aquele casamento dos sonhos ela tem aquele negócio dos sonhos e tal que também faz parte do teatro do narcisista aí na hora de separar ela fica ah mas teve aquela festa bonita ah mas teve aquele não sei o que bonita ah mas é mentira tá gente aquela festa bonita ele deu pra ele e não foi pra você aquele vestidão não sei das quantas foi pra ele e não foi pra você foi pra fazer parte de uma pecinha do teatrinho deles ou delas não fique se prendendo tem gente que se prende porque ah eu vou ter que deixar carro pra trás se o carro tava em nome de ambos tem como vender e dividir aí vai ter que contratar um advogado vai ter que dar um pouquinho mais de trabalho mas dá pra fazer se deixar o apartamento pra trás se tiver o nome de ambos também tem como dividir mas e se o apartamento ou o carro não fosse só dele ou dela porque tem muito narcisista que faz assim tá gente tudo tá no nome dele ele conseguiu tudo antes de casar ou dela quando casa como a comunhão é parcial o apartamento continua dele o carro continua dele o que for obtido após o casamento é que é de ambos aí a pessoa fica é eu vou largar apartamento vou largar carro vou largar pô casa na praia era mó legal cara é muito legal você ir pra praia mas a tua sanidade mental não é mais importante tua sanidade mental não é mais importante do que ter uma casa na praia casa na praia você pode comprar outra ah mas é claro se você sair do círculo do narcisista e conseguir se desenvolver como ser humano quem sabe não fica até mais fácil pra você comprar uma casa na praia ou com seu próximo companheiro caso você o tenha dica muitas pessoas já separaram de narcisistas e conseguiram outros companheiros sim muito melhores 300 mil vezes melhor e aí vocês compram pode ser um pouquinho mais difícil pode um caminho um pouquinho mais longo pode mas é aquele velho ditado ficam-se os dedos e vão-se os anéis até porque gente um efeito a longo prazo de uma relação narcísica é muito pior do que perder uma casa na praia você perde a tua dignidade começa a fazer as fugas que eu falei no outro vídeo você destrói a tua psique porque a fuga não é só com substâncias tipo drogas bebidas cigarro comida jogo o consumismo não a tua fuga as vezes também é mental a tua fuga é tão mental que as vezes você nem escuta o que que o outro falou as vezes você não consegue ter concentração pra ler uma página de um livro e tão intensa que é a tua fuga entendeu a tua cabeça quer fugir dali teu corpo teima em ficar ali mas a tua cabeça quer fugir gente é difícil o recomeço mas ele vale a pena e não cai nessa de que narcisista se apaixona de que narcisista te ama porque eles não amam ninguém os narcisistas ou supostos narcisistas que eu conheci na minha vida eles não tinha coração e não precisa fazer maldade ah ele é um assassino serial não ah ele mata animais por prazer não não precisa ser sádico o narcisista não precisa ser sádico basta ser alguém que se lixa pros outros e usa os outros só pra atingir certos objetivos isso já faz um narcisista isso a longo prazo vai fazer a tua relação virar o que? o inferno então gente não acredita livrinho romancinho tem muito mito da mulher certa principalmente pro homem porque a mulher tem que pegar o que aparece a mulher tem que pegar o que aparece bem que nos últimos tempos a mulher tem ficado mais exigente mas o homem a mulher tem que pegar o que aparece muitos ainda dizem né mulher tem que pegar o que aparece já o mito da mulher certa que vai curar o cara que é abusivo que vai curar o cara que é alcoólatra que vai curar o cara que batia na anterior esposa isso é mentira gente isso é mentira o cara continua mesmo ele só vai trocar de problema esse problema esse problema está nele ele vai fazer todo mundo infeliz a nova esposa infeliz os filhos infeliz todo mundo infeliz não adianta você chegar lá e ficar mas ele vai achar a mulher certa porque uma vez eu vi o caso também de um cara que ele traia a noiva e depois ele acabou largando a noiva pra ficar com essa menina com quem ele traia a noiva e acabou casando com essa menina aí chegou a rolar comentários que sempre rolam né ai mas será que ele não vai fazer com essa que ele fez com a outra também porque né ele traiu a noiva o cara traiu a noiva ele não vai trair essa que é a esposa agora ah mas dessa ele gosta e da noiva não gostava que caráter tem um cara que primeiro noiva com uma mulher que não gosta segundo trair por que você não chega reiterando traição não é só sexual traição da confiança é a pior traição que tem quando eu falei do pai e da mãe enabler de narcisista eu falei também disso a criança ela se sente traída pelo seu pai ou mãe enabler que cruza os braços pro abuso do pai ou mãe narcisico e a criança se sente traída não sexualmente porque não vai fazer sexo pra mãe com o pai mas ela se sente traída na sua confiança ela acha que não dá pra confiar em ninguém aí o que acontece gente trair a confiança seja de casal seja de filho seja de quem quer que seja a pior parte aí você senta por que ele não chega e senta pra conversar com a fulana nossa relação não tá funcionando por que que não tá funcionando por causa disso daquilo e daquilo outro não está funcionando de duas a uma a gente resolve ou a gente separa porque assim não dá pra ficar ah mas ela é muito teimosa ah mas ela é violenta separa é teimosa não abre mão de nada é mandona tem mulher que é assim também mandona teimosa chata não abre mão de nada não quer negociar nada termina com ela ué ah mas vai dar escândalo termina e bloqueia num caso desse tem que bloquear tudo tá gente num caso desse não tem como é pelo menos você foi honesto você abriu o jogo não o cara vai e arruma um amante o cara não quer resolver os problemas da relação em vez de resolver ele faz o que? arruma um amante gente não tem esse mito ele lança do Christian Grey também que eu já falei aqui um vídeo meio antigo já cinquenta tons de cinza o cara é bizarro o cara só consegue gozar desculpa o termo mas é a verdade o cara só consegue gozar batendo mulher o cara só consegue gozar no BDSM e aquilo nem é BDSM de fato quem quem curte aí os lances de BDSM eu nunca fiz tá gente mas quem curte os lances diz até que o que tem no livrinho nem é BDSM de fato nem é aí e ele faz ele tem uma série de casos com uma série de mulheres algumas delas ficam mortas de ciúme quando ele finalmente arruma uma namorada porque ele não namorava com ninguém ele não namorava com ninguém ele só catava a mulherada cheia de porrada mas ele não namorava com ninguém ele só tinha casinhos inclusive tem uma lá que quando ela quer namorar sério ele simplesmente pula fora porque ele não era homem de namorar sério e tava no acordo que eles não iam namorar ele só ia ter um casinho BDSM acabou assinar contratos os negócios lá complicado ele escolheu até a roupa que a mulher ia usar ele escolheu os horários que a mulher ia se exercitar ele escolheu os horários que a mulher ia transar ele escolheu até quando quando o seu ou quando a mulher ia se masturbar tudo ele escolheu da mulher o horário que ela ia não ia trabalhar não ia fazer uma parte de coisa lá a mulher ia literalmente virar uma escrava do cara e o que que o cara fez? quando ele finalmente arruma uma namorada séria que é a tal da da urna lá quando ele finalmente arruma uma namorada séria as ex dele ficam todas putas quer dizer o cara é foda todo mundo adora aquele cara meu tem cara que é tão escroto que mesmo sendo milionário a mulherada não quer por quê? porque não tem dinheiro que pague a humilhação e aí tem um trecho lá do livro não me lembro de que livro e também não me lembro como é que foi escrito lá no trecho mas eu me lembro de ter lido ah mas o fulano o Christian ele nunca foi de se relacionar agora ele tem namorada ah mas agora ele encontrou a mulher certa pelo amor de Deus gente o lê certa o cara cheio de problema viu a mãe morrer estou dando um monte de spoiler do livro tá viu a mãe morrer ficou do lado do cadáver da mãe passou fome depois quando tinha 15, 16 anos foi abusado por uma maior de idade que já era casada que foi a primeira com quem ele fez BDSM e aí não de repente chega essa mulher e cura todos os males dele primeiro porque ela era virgem não a mulher virgem a xoxota é sagrada segundo porque ela era a mulher certa que era pra cair do céu e que era a salvadora e que enfim que seria a futura mãe dos filhos dele inclusive quando ela está grávida do primeiro filho ele chama o filho deles de merda porra meu não faz isso cara essas mídias elas são nocivas essas mídias elas são nocivas mas mesmo que fosse o melhor cara do mundo mesmo que fosse o melhor cara de cama o cara melhor de cama do mundo mesmo que ele desse como ele deu mesmo inúmeros presentes pra ela não compra a tua dignidade cara ele perseguia ela ele sabia a nome ele sabia a data de nascimento ele sabia que ela nunca havia namorado até então o cara sabia tudo isso não é stalking? é horrível tem trechos ali que você se arrepia não mas ele achou a mulher certa agora ele vai sossegar cara não vai não vai cara não vai de repente ele achou uma mulher incrível maravilhosa ah não agora eu vou namorar nunca namorou na vida nunca nem pensou nunca nem passou na cabeça dele namorar e ele sentava a porrada em todas as mulheres e aí quando ela quis terminar também ele não respeitou porque que ela quis terminar porque ela falou assim eu quero um teste pra ver se eu vou aguentar aí ele deu não sei quantas porradas nela ela falou não eu não vou aguentar esse itinerário de ficar apanhando ela terminou com ele alguns dias depois ela tava arrasada porque apesar de ter sido ela que terminava ela gostava muito dele ele a procurou ele disse pra ela que era pra eles ele ia se controlar quer dizer não se controlou porque tem outras vezes que ele deu mais porrada nela também quer dizer meu meu não tem um mito da mulher certa na vida real um caso desse a parar ou na polícia ou a mulher enlouquecer ou a mulher ser morta tá gente vai ser parada um cara desse o cara vai atrás dela em tudo que a canta e mata e mata ela ia se ferrar então ai mulher certa transforma o homem errado não gente porque que eu desço a volta toda falando 50 tons de cinza porque o mito da pessoa certa independente se é uma mulher não mas eu vou ser legal porque eu também conheci uma mulher uma vez tá gente ela não era narcisista mas ela tinha lá uns probleminhas ela dizia que não gostava de sexo já tinha sido casada eu não gosto de sexo e o cara insistindo pra namorar com ela pra casar com ela e ela chega e fala mas eu não gosto de sexo e ele gostava se é dois assexuados ok os dois não transa e aí legal mas sim quando um quer ai ela chegou e falou ah mas acontece que eu não gosto de sexo cara eu vou te ensinar a gostar e se a mulher fosse assexuada de fato se a mulher é assexuada de fato não tem cristo que vai obrigar ela a gostar de sexo ela pode até fazer por uma obrigação conjugal mas não vai ser legal não meu se no namoro a pessoa tá falando que não gosta de sexo é porque não vai dar certo ou você diminui a sua libido a ponto de não transar também ou você parte atrás de uma pessoa assexuada igual você não eu vou te ensinar a gostar eu sou especial desculpa o termo chulo minha pica de ouro não é cara não é a pessoa é assim e pronto não tenta mudar coisas da personalidade da pessoa e no caso do narcisista pior ainda pior ainda porque gostando ou não de sexo narcisista vai fazer da tua vida inferno ah não mas eu vou salvá-lo não cara não salve ninguém a única pessoa que pode te salvar é você mesmo claro você pode dar um auxílio chega lá e fala não você quer melhorar no ponto tal vou te auxiliar mas o primeiro passo tem que partir daquele ou daquela que precisa mudar o narcisista nunca vai tomar esse passo não adianta tentar curar porque não vai gente muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo